Muito obrigado Anderson, queria agradecer a SPR, principalmente o pessoal que comanda o Get pela oportunidade, é uma honra estar aqui falando junto com vocês. Obrigado também Anderson pelo convite. Então a ideia hoje é falar um pouco sobre o protocolo Daicon. O Daicon é o padrão internacional para imagens médicas e suas informações agregadas. É a sigla para Digital Imaging Communications in Medicine. Então o Daicon foi um padrão criado visando possibilitar a integração entre os sistemas médicos, sistemas que usam imagens médicas pelo mundo todo. E quando a gente fala de Daicon, a gente fala do arquivo Daicon, que é uma coisa específica, e fala do protocolo de comunicação com o Daicon. A gente vai falar mais um pouquinho sobre alguns conceitos do Daicon. Então ele surgiu a primeira vez em 1993 e foi uma colaboração entre o Colégio Americano de Radiologia e a NEMA, que é a Associação Nacional de Manufatura Elétrica. Então o Daicon surgiu em conjunto com a parte mais técnica industrial dos produtores, fabricantes de aparelhos médicos, dispositivos médicos e os radiologistas em si. Foi um esforço conjunto entre essas duas áreas distintas. A gente tem um site oficial do Daicon, que é esse que está aí na tela, e nele tem toda a documentação necessária e descreve todos os detalhes do Daicon. É uma documentação muito extensa, mas a gente não precisa decorar ela inteira, ainda bem. Mas sempre que precisar consultar alguma coisa, nesse site a gente vai encontrar a resposta normalmente. Então o Daicon é livre para uso, não tem nenhuma licença, qualquer pessoa pode usar, e hoje em dia praticamente todos os aparelhos radiológicos, programas, tudo que envolve imagens médicas, usa o Daicon, é compatível com o Daicon. E ele permite a integração, então, entre esses diversos aparelhos, os softwares, os Pax, RIS, impressoras, entre outros. E quem precisa do Daicon? Nós radiologistas, com certeza, a gente usa o Daicon todos os dias, no nosso trabalho, no dia a dia. E esse formato específico permite que a gente faça muitas coisas úteis, né? Quando a gente manipula as imagens, a gente faz as reconstruções, a gente usa os metadados, né? As informações que vêm junto do Daicon para classificar alguma coisa. Então a gente acaba usando o Daicon no nosso dia a dia, né? Os médicos assistentes, então os médicos que vão, às vezes, pedir um exame, receber um exame, eles também usam o Daicon para, por exemplo, ver um resultado, ver uma tomografia, ver um exame. Os pacientes também se beneficiam muito com o Daicon, principalmente por esse fato de ele ser integrado e ser compatível em qualquer lugar do mundo. Então o paciente faz um exame aqui no Brasil, ele pode levar no Japão, em qualquer país, e vai ser compatível, vai poder ser visto esse exame, né? Os programas vão abrir sem nenhum problema. Os biomédicos, tecnólogos, técnicos de radiologia e outros profissionais também lidam com o Daicon diariamente, muitas vezes até preenchendo partes do Daicon, manipulando mais do que nós radiologistas. Então essas pessoas têm que ter um conhecimento muito apurado do Daicon. Também os fabricantes de dispositivos médicos, eles precisam do Daicon e isso facilita muito a concorrência, por exemplo. Um fabricante menor que cria um dispositivo novo, ele sabe que pode concorrer, por exemplo, em um hospital grande, em um hospital diferente, porque o sistema daquele hospital já vai ser compatível com o Daicon que o dispositivo usa. Então não precisaria mudar tudo só para usar aquela ferramenta. A gente sabe que isso, na prática, nem sempre acontece muito bem, mas em relação ao Daicon não tem problema nenhum. Também a mesma coisa com os prestadores de serviço, por exemplo, de teloradiologia, serviço de PACs, também essas empresas que fornecem algum software, elas também usam o Daicon para ter essa interoperabilidade. E mais recentemente, os cientistas de dados, engenheiros de machine learning, inteligência artificial, têm usado muito o Daicon na criação dessas ferramentas que a gente tem visto de inteligência artificial na radiologia, principalmente. Então com o Daicon, com manipulação do Daicon, se consegue segmentar imagens, fazer predições, classificar um banco de dados, por exemplo, e muitas vezes é preciso manipular o Daicon, fazer um pré-processamento, um pós-processamento após uma inferência em um algoritmo. Então o Daicon anda muito junto com o uso da inteligência artificial na radiologia. Então falando um pouquinho sobre o arquivo Daicon em si, ele é organizado em um conjunto de dados. O arquivo é como se fosse um pequeno banco de dados, que vai ser composto pela imagem em si, pelo exame, e por metadados. Os metadados, por conceito, são dados sobre dados. Então a gente vai ter a imagem, o exame, vai ter vários dados falando sobre aquele exame. A extensão mais comum do arquivo Daicon é .dcm, que a gente conhece na prática. Mas é importante saber que nem sempre é assim. Às vezes aparecem algumas extensões diferentes ou até sem nenhuma extensão. Os metadados, então, são informações armazenadas em conjunto com a imagem. Elas podem ser relacionadas a diversas coisas. Relacionadas, por exemplo, ao paciente, como nome, idade, sexo, número, acesso, etc. Relacionadas ao exame em si, como a descrição do método, descrição do exame, o tempo de execução, a hora de execução. Relacionadas à máquina também, ao dispositivo que realizou o exame, com detalhes de fabricante, modelo, ano de fabricação. Isso são só alguns exemplos. São milhares de tipos de informações possíveis. Aqui um exemplo de Daicon Tags, que são a representação desses metadados em um arquivo Daicon. Quando a gente abre um visualizador de imagem, Adiante, Osirix, qualquer um deles, a grande maioria tem uma opção de acessar os metadados daquele exame. Então a gente abre lá uma tomografia, vai ter uma abinha lá que a gente pode acessar os metadados, que são as Daicon Tags. Aqui temos só alguns exemplos. Na fileira da esquerda, tem alguns códigos que representam alguma informação específica. Então sempre que aquele código aparecer, vai representar aquela informação. Por exemplo, ali no meio temos a informação Patient's Name. Aquela tag específica, aquele código de oito números à esquerda, vai ser sempre atrelado a essa informação. Na coluna mais da direita, tem o conteúdo em si, o que aquele exame específico tem de informação. Nesse caso era uma tomografia, paciente de 62 anos, e no caso o nome do paciente estava anonimizado já. O protocolo Daicon também compõe algum serviço, algumas ações específicas e bem detalhadas assim pelo Daicon. Tem o Store, que é o armazenamento. Então é um serviço de guardar aquele dado. Por exemplo, o PAX faz. O PAX armazena dados, armazena os exames, através desse serviço Daicon. Um outro serviço é o Storage Commitment, que é um serviço que serve para informar que determinada informação já foi assimilada, já foi repassada, já foi gravada, por exemplo. Isso serve para o dispositivo saber que ele pode deletar um exame, por exemplo. Então a partir do momento que esse serviço Daicon informa que o exame já foi gravado em outro local, a máquina pode deletar aquele exame. Outro serviço é o Query, que através dele um dispositivo pode acessar uma lista de exames, uma lista de informações, está em outro local, como por exemplo, uma estação de trabalho, uma workstation, acessar através do Query as informações contidas no PAX. E o outro serviço que vem junto é o Retrieve, e após acessar essas informações, o dispositivo pode requerer, pode, por exemplo, baixar um exame. Um outro serviço Daicon é Modality Worklist, que é a criação de uma lista de trabalho. Agora, esse serviço é como, por exemplo, um tomógrafo, quando vai ser feita uma tomografia, um tomógrafo integrado com PAX, com RIS, ele pode já, pode obter informações direto daquele outro dispositivo. Então, por exemplo, vai ter uma lista de exames que vão ser feitos naquele dia. E quando chega em determinado paciente, através desse serviço, o Daicon já é preenchido, os dados já são preenchidos, como por exemplo, nome, idade, sexo do paciente, o tipo de exame. Isso facilitou muito em relação a dados que eram preenchidos errados, por exemplo, que antes tudo precisava ser preenchido na mão. Esse outro serviço, o Modality Performed Procedure Step, é um serviço atrelado ao anterior. Ele serve mais ou menos também para informar que determinada informação já foi assimilada. Isso pode ser feito, por exemplo, depois que um exame é realizado, a máquina realiza um relatório daquele exame realizado, dizendo a hora em que foi feito, como foi feito, etc. E o outro serviço, o Print, seria para ser integrado com uma impressora e imprimir a imagem, imprimir as imagens do exame. Para cada combinação de serviço Daicon e um objeto, existe uma classe de Service Object Packs. Então, no Daicon, sempre a gente vai tratar com esses pares, pares de um serviço e um objeto juntos, atrelados. Como, por exemplo, existe um serviço, um par específico para armazenamento de imagem de ressonância. Então, o objeto seria a imagem da ressonância e o serviço Daicon, o storage, que a gente já viu, o armazenamento. E para cada par desses, existe um código, existe uma determinação, existem regras específicas. Para cada par, existe um usuário e um servidor. Então, sempre que tiver um par de serviço e objeto, vai ter alguém que vai requerer o serviço e alguém que vai fornecer o serviço. Como, por exemplo, o serviço de storage de uma tomografia, de uma imagem de tomografia. Pode existir um par em que o tomógrafo, o aparelho, requer o serviço de armazenamento do Packs. Então, existe o serviço de armazenamento de tomografia, em que o usuário vai ser o tomógrafo e o provedor vai ser o Packs, o sistema de Packs. Em relação a atualizações, o Daicon publica novas edições regularmente. Constantemente é revisto, os tópicos são revistos, existem comissões internacionais que estão sempre prestando atenção e procurando melhorar o Daicon. E uma coisa que é definida desde o começo do Daicon, é que novos pares de serviço e objeto são adicionados sempre, mas as classes antigas não se tornam obsoletas. Então, nunca se retira um par de serviço e objeto do protocolo Daicon. Isso faz com que exames antigos e dados antigos, eles sempre continuem sendo compatíveis com o serviço Daicon. Existe um documento para checar a compatibilidade em relação ao Daicon de algum aparelho, que é o Daicon Conformance Statement. Ele é um documento publicado no site de cada vendedor dos aparelhos e serve para checar essa compatibilidade. Então, cada modelo específico, por exemplo, de uma ressonância, de um ultrassom, se a gente for lá no site do vendedor, vai ter esse documento para aquele modelo, dizendo exatamente quais são as compatibilidades daquele aparelho. Vou falar um pouco agora, então, sobre as Daicon Tags, que são aqueles códigos, aquelas informações que eu mostrei no quadrinho ainda há pouco. As Daicon Tags são as informações que compõem o arquivo Daicon. Nela vão estar dados de identificação, hierarquia de imagem, dados de pixel, todas aquelas informações, os metadados que podem ter atrelados a um exame. Existem tags que carregam informações sensíveis, isso é uma coisa muito importante. Como, por exemplo, o nome do paciente, outras informações que podem identificar o paciente. Isso é muito importante quando a gente vai compartilhar um exame ou vai usar em algum estudo. É sempre importante ver essa parte dos dados do Daicon, se aquele paciente realmente, aquele dado realmente está anonimizado, se não tem nenhum problema. Porque não é só retirar o nome, não é só botar um quadrinho lá na imagem apagando o nome do paciente. A gente tem que ir no Daicon, nos metadados daquela imagem, para ver se não tem nada lá gravado que possa dar problema depois. Principalmente agora com a questão da LGPD em alta. Isso é uma coisa que tem que se prestar muita atenção. Cada tag vai ter um código com oito algarismos e sempre vai ser aquele mesmo código representando a mesma informação. É importante saber que algumas tags são requisitos para a integridade dos arquivos. Então, se a gente começar a mexer muito nas tags, manipular muito o Daicon, pode ser que a gente retire alguma informação importante, uma tag importante, simplesmente vai corromper o arquivo, o arquivo Daicon. A gente pode perder o exame, pode perder o dado. A gente tem que se prestar muita atenção. Os tipos de tag, então, elas têm três tipos. Tem as tags tipo 1, são as tags obrigatórias, e elas precisam ter dados válidos. Então, tem que ter alguma informação dentro daquela tag, e tem que ser uma informação válida. Senão, o arquivo vai ser corrompido. Existem as tags obrigatórias do tipo 2, que elas têm que estar presentes, a tag tem que estar presente, mas ela não precisa ter nenhuma informação válida. Pode ser um ponto, um carácter qualquer, ou nenhuma informação, que o arquivo não vai ser corrompido. Mas se a gente retirar a tag inteira, isso é possível manipulando os arquivos Daicon, aquele arquivo vai ser corrompido. Existem também as tags, os elementos opcionais, que são os do tipo 3, e podem estar ausentes. Essas tags a gente pode tirar com segurança do arquivo, não vai ter nenhum problema. Falando um pouco em relação à inteligência artificial, que tem crescido muito o interesse ultimamente, principalmente na radiologia, é importante saber que o radiologista que vai trabalhar com inteligência artificial, ele precisa conhecer o básico sobre o Daicon. A gente usa no dia a dia, está sempre conferindo os metadados, está sempre usando alguma ferramenta de manipulação para anotar um banco de dados. Isso faz parte do dia a dia do radiologista que trabalha com inteligência artificial. E a gente começa tendo o Daicon como inimigo, ver uma coisa muito complexa, que vai atrapalhar, que vai ser difícil, mas depois a gente começa a ver que muitas tarefas realmente são facilitadas através do Daicon, da manipulação desses arquivos. Existem bibliotecas de programação específicas para trabalhar com Daicon, e a que a gente mais usa atualmente é o PyDaicon, que é uma biblioteca da linguagem Python. Então, concluindo, o protocolo Daicon é complexo, extenso, mas nós não precisamos saber tudo. Prestar atenção quando o Daicon aparece no dia a dia, essa é a melhor forma de aprender. É muito difícil a gente ir lá, abrir o protocolo Daicon, aquele arquivo gigantesco, e ficar lendo, é impossível aprender desse jeito. Mas é importante pegar cada informação que vai aparecer no nosso dia a dia. Então, quando ouvir falar alguma coisa, prestar atenção, às vezes abrir o exame, fuçar os metadados, ver o que tem, o que não tem. Isso é importante e é um bom jeito de começar a aprender. Entender esses conceitos básicos pode ser muito útil. Às vezes, um pouquinho que a gente sabe de Daicon já vai ser um grande diferencial. E hoje em dia, cada vez mais, eu vejo que saber um pouco dessa parte da informática, dos dados, um pouco além dos exames em si, assim como é importante saber de gestão, hoje em dia é um grande diferencial para o radiologista. Então, é importante, principalmente, as pessoas que estão começando se atentarem a isso. Muito obrigado. Obrigado, Léo, pela apresentação. Daicon, a gente sabe que é bastante fundamental, principalmente para os nossos radiologistas, e é aquilo que a gente sempre conversa. Quando a gente trabalha com dados, digamos que a maior parte, o maior trabalho seja tanto organizar quanto limpar os dados. Então, Daicon, como o Léo explicou ali, é um formato internacional que padroniza os dados das imagens e com isso a gente tem bastante facilidade tanto em ler em vários dispositivos, quanto em fazer tratamento de dados. O Léo chegou a comentar ali da LGPD também, que o pessoal da parte jurídica está começando a se atualizar. em todas as clínicas, em hospitais, para que os dados sensíveis dos pacientes não sejam expostos, né? Tanto nos exames normais, quanto nessa questão da inteligência artificial. Ultimamente, o Léo tem trabalhado bastante com Daicon. Tem visto alguma coisa na parte de anonimização ali das imagens? Sim, isso a gente tem visto muito. Cada vez tem que... Parece que a gente vai cavando mais fundo no Daicon, né? Essa questão da anonimização é muito interessante, porque antes eu pensava que era simplesmente apagar o nome do paciente no exame, né? E nunca mais ia conseguir identificar. Mas quando a gente começa a ver a quantidade de informações que podem identificar o paciente ali dentro dos metadados, é assustador até. E muitas vezes se pode identificar por tags que a gente nem imagina, por informações que a gente nem imagina. Então, a gente... Eu tenho cada vez mais estudado sobre isso, tentado aprender. É um conteúdo difícil. Estou longe de saber tudo, mas pretendo ir melhorando sempre. Você chegou a comentar, né? Não é só o nome que identifica o paciente ou só o número dele, né? Se, por exemplo, tiver paciente do sexo masculino de tantos anos, que por acaso informou o peso e a altura também, mesmo tirando o nome, tirando o ID ali, e que fez em tal unidade, em tal máquina, você meio que já sabe quem estava fazendo o exame, né? É fácil identificar, né? É bem interessante. O pessoal tem mexido bastante com o PaiDicon lá, então. Tanto para ver os metadados, a anonimização. Sim, o PaiDicon, ele ajuda bastante, assim. Até para tarefas mais triviais, assim. Às vezes, anotar um banco de dados ou dar uma mexida no banco de dados, a gente quer tirar um tipo de informação, por exemplo, só alguma incidência de algum exame. E com tudo isso, com o PaiDicon, a gente consegue fazer de uma forma muito mais rápida, né? Não precisa abrir exame por exame, pasta por pasta. Até porque, às vezes, a gente trabalha com uma escala muito grande, né? Centenas de exames, milhares, é impossível ficar abrindo um por um. E, às vezes, com algum código ali bem feito, a gente consegue melhorar e fazer isso de forma mais rápida, né? Sim. E tem várias funções, assim, que a gente pode usar que ajudam bastante. Isso. É, não só anonimizar ou manipular, mas, como você falou ali, para fazer busca, né, de alguma série específica, por exemplo, Ah, eu quero só uma série ali de flare, da ressonância. Então, tem ali o código que informa qual que é a série que é específica e você consegue achar só as imagens que você quer, né? Do exame. Certo. Bom, aqui também fica aberto para perguntas. O pessoal que está acompanhando a gente, se quiser fazer alguma pergunta, para o Léo, algum comentário em relação ao Daicon? Alguma outra informação que queiram compartilhar também? Então, quando o Léo falou da aula ali sobre o Daicon, eu dei uma olhada aí, testei algumas últimas, uns artigos um pouquinho mais novos aí, porque, apesar de o Daicon ali ter sido criado faz bastante tempo e ter sido sempre o mesmo padrão, a gente sabe que a tecnologia tem avança a cada dia, né? Então, acabei pegando pegando aqui uns três artiguinhos ali que falavam sobre Daicon ali no Archive, né? Para quem se interessar também, pode procurar ali no Google por Archive e Daicon na no campo de busca ali. Acabei vendo três artiguinhos ali que eram interessantes. não sei o que que o Léo acha desses artigos aqui. Peguei ali um sobre a questão do 5G, que já tem o pessoal testando, fizeram uns testes com transferência de imagem de Daicon por 5G. Então, eles falam ali que é para ser até 100 vezes mais rápido que o 4G que a gente usa. Então, acho que isso vai ajudar, né? Transferência de Dames. Não sei como é que está ali no DAS, a questão de do paciente conseguir ver os exames em casa, se eles estão vendo, se os médicos estão conseguindo ver bem o dispositivo móvel. É, com certeza isso aí vai revolucionar, eu acho, porque hoje em dia essas funções de ver, de a gente ver o exame, o médico, o próprio paciente, elas já estão bem difundidas, né? A maioria dos serviços tem alguma opção, mas se a gente for ver, muitas vezes é só um visualizador de imagem, não é o Daicon completo, não é o arquivo completo, e muitas vezes esses sistemas travam, é meio difícil de a gente ver, né? E com uma velocidade de transmissão assim, mais rápida, talvez isso fique bem mais fácil, né? E entre instituições também, é uma coisa bem interessante. E dentro da própria instituição também, eu acho que vai ser, vai facilitar muito o fluxo, né? É, isso me lembrou ali das nossas reuniões ali da escola paulista ali, que a gente tem comentado também sobre o Federated Learning, né? Então, a criação de modelos de inteligência artificial entre instituições de países diferentes, né? Então, provavelmente vai, com a internet melhorando, também vai melhorar a transmissão de dados dos Daicon e tudo mais, né? Sim, é o Federated Learning é uma coisa que também está muito em alta agora, e vai, eu tenho certeza, assim, que vai melhorar demais a qualidade dos algoritmos, dos modelos que estão sendo feitos, né? E uma coisa muito interessante que traz o Federated Learning é que ele possibilita usar populações muito distintas, né? Para treinar o algoritmo, sem ter esse problema de transferência de dados, de dados sensíveis, né? Então, uma instituição daqui pode usar dados de qualquer parte do mundo com outras instituições, tem que ter que receber os exames completos, enviar os exames completos, né? Treinando cada instituição separadamente. Isso com a internet bem mais rápida vai ser muito mais fácil também. Ainda mais porque nesses casos se usa uma grande quantidade de exames, né? uma grande quantidade de dados. Pois é. Aí, acabei lendo um outro artiguinho ali que, como a gente trabalha bastante com o pai da Econ, eu imaginei que fosse ter na apresentação ali, então, realmente, é uma das bibliotecas que mais se usa atualmente. Aí, dando uma fuçada ali no arcaio, apareceu ali um artigo, acho que desse ano, falando sobre o High Daicon. Se o pessoal quiser procurar depois também, quem tiver interesse, que é uma outra biblioteca que é baseada também em High Daicon, mas ele tem umas funções um pouco mais complexas. em vez de só mudar o código ali que o Léo falou, das tags, dos metadados, você consegue fazer algumas funções mais complexas. Por exemplo, digamos, manipular certas palavras para que você consiga, digamos, tanto melhorar o tag de alguma patologia ou se por acaso você fez o exame e geralmente a gente sabe que na rotina nem sempre você acaba colocando algum identificador da lesão na imagem ou às vezes nem pode nem pode colocar imagem porque ela vai junto com o paciente e tudo mais. Então, eles têm, eles criaram uma biblioteca ali para conseguir digamos, paciente com pneumonia, por exemplo, vamos então colocar uma tag ali depois de pneumonia ou alguma outra algum outro achado numa tomografia, por exemplo, e com essa biblioteca acaba ficando um pouco mais automatizado o trabalho. Acho que vai ajudar quem está querendo modelar aí ou querendo manipular os metadados aí dos daicos. É legal demais, né? Eu não tenho experiência assim em usar o High Daicon, já ouvi falar, mas o que eu acho mais interessante é que cada dia se descobre uma nova função, um novo jeito de fazer as coisas de uma forma mais fácil, mais rápida. Vai lá, alguém compila isso tudo, cria uma biblioteca, ou coloca na biblioteca, e no fim a gente acaba tendo que escrever uma linha de código e vai fazer alguma função que alguém já detalhou muito mais por dentro, né? Isso é muito interessante. então a tendência é que a cada dia, a cada mês a gente vai tendo novas funções aí que vão só facilitar a nossa vida. Isso, isso. É, para quem está acompanhando a gente ali ou que vai ver a apresentação depois, aí o último, terceiro ali que eu acabei lendo ali também foi o Dicoderma, que também, para mim, era novo, pelo menos. a gente sabe que o pessoal da dermatologia utiliza bastante as imagens e até então, né, tinha bastante dificuldade para integrar as imagens deles nos prontuários eletrônicos e tudo mais. E aí, como essa aula ali do Léo, a gente falando em Daicon, o pessoal está com alguns projetos de conseguir, digamos, converter as imagens normais, né, que a gente conhece ali de JPEG, por exemplo, para imagens compatíveis com a leitura de Daicon. Então, não só na radiologia, mas em outras áreas também a gente está vendo que o pessoal está concentrando energia para unificar as imagens e como a radiologia, digamos, é a especialidade que provavelmente mexe com mais imagens em maior volume do que as outras, acabou que eles estão utilizando o Daicon como padrão, né, então, não sei se o que você acha, Léo, se mais especialidades vão se interessar em compartilhar os dados deles com o nosso formato ali ou se vão criar um modelo mais universal ainda do que o Daicon. Isso é uma coisa interessante, né, quando a gente fala em Daicon, normalmente a gente pensa diretamente em radiologia, mas o Daicon ele é feito teoricamente para imagens médicas, né, em geral. então ele já é compatível, assim, ele já poderia ser usado por várias outras especialidades. Existem tags já específicas para endoscopia, colonoscopia, para a parte de dermatologia, patologia, isso tudo, assim, já, alguém já pensou, já colocou lá no Daicon, mas na prática ainda não se usa em grande, em grande escala, né, mas cada vez mais eu acho que essas outras especialidades estão voltando, estão se voltando ao Daicon, vejo muito na patologia principalmente, oftalmologia também tem alguma coisa, e uma coisa que leva a isso, eu acredito, é principalmente a inteligência artificial, as pessoas vão lá, querem treinar um modelo, por exemplo, de patologia, aí vai ver que várias ferramentas, elas foram confeccionadas pensando no Daicon, então seria muito mais fácil se aquelas imagens estivessem em formato Daicon, e aí que o pessoal começa a converter, eu acho que existe um movimento nesse sentido sim, e cada vez mais a gente vai ver imagens de outras, outras especialidades sendo compiladas em Daicon. Concordo, concordo, o pessoal pensou nas tags, mas geralmente eles não utilizam porque, não sei, acabei pensando agora, mas talvez porque na radiologia as empresas que meio que dominam a questão dos equipamentos são bem maiores do que, ou existem aquelas empresas muito grandes que todo mundo conhece, por exemplo, se a gente for expandir isso para, digamos, endoscopia ou para dermatologia, aí meio que cada empresa tem o seu modelo, vai querer utilizar um tipo de imagem, e aí talvez seja por isso que eles ainda não se concentraram tanto em unificar, mas aí, igual você falou, como a inteligência artificial está crescendo, está avançando, o pessoal está sentindo a necessidade de unificar e como, teoricamente, a radiologia está mais adiantada um pouco em relação às outras especialidades, igual o Pai Daikon, por exemplo, por que não, então, transformar a nossa imagem de outra especialidade em Daikon, porque daí já existe uma biblioteca, já existe uma ferramenta para poder usar, então, facilita bastante. Exatamente, é muito do que a radiologia viveu antes, essa falta de interoperabilidade, falta de compatibilidade entre sistemas diferentes, ainda está muito presente nessas outras especialidades, e acredito que é um movimento natural tornar tudo muito mais integrado. Hoje em dia não tem muito espaço para arquivos não compatíveis, tudo está se movendo nesse sentido de interoperabilidade, acho que é muito importante. Bom, não sei se o pessoal tem alguma pergunta para a gente, o feedback do pessoal do suporte parece que não tinha até então, mas se quiserem comentar alguma coisa ou fazer alguma pergunta, estamos disponíveis para tentar responder. não sei se quer falar mais alguma coisa, algumas últimas palavras, porque acho que o pessoal não mandou nada para a gente, aí a gente faz as considerações finais e pode encerrar a reunião do dia. Para o pessoal que já mexe bastante com inteligência artificial, que já está acostumado com o pai da Econ, talvez falar só da parte de da Econ, das tags, o pessoal já esteja manjando muito, mas se tiver, por exemplo, algum acadêmico que esteja acompanhando ou que vá ver a apresentação depois. É uma coisa que esteve sempre ali, mas tem algumas particularidades, então tem que dar uma estudadinha depois. eu queria falar um pouco até sobre isso, em relação ao ensino, se falar sobre o Daicon no ensino, eu acho importante, até mesmo nas residências, a gente não vê muito se comentar sobre o Daicon, eu acho que pelo menos seja uma reunião, uma aula específica para dar os passos iniciais para o pessoal que está se formando no radiologista, acho que é muito interessante se pensar. Na graduação, acho que talvez possa ser uma coisa muito inicial, muito... seria demais, mas se alguém tiver interesse também acho que vale a pena aprender, mas na residência eu acho que é importante ter algum ensino relacionado à parte de informática, porque cada vez mais as ferramentas estão demandando isso, o mercado está demandando também, a radiologista que entende um pouco de informática com certeza ele é diferenciado, ele fazendo uma parte de uma equipe, por exemplo, ele pode saber lidar com alguns problemas que podem acontecer, pode dar visão para o radiologista, a visão do radiologista, às vezes a gente fica muito refém do pessoal mais técnico da TI, então essa integração é importante. Claro que eu acho que entender tudo sobre o DAIC, estudar muito não tem muito sentido nesse caso, mas o conceito inicial e os conceitos básicos acho que seria bem importante. concordo, geralmente os residentes entram na residência de rádio pelo menos querendo já fazer exame, querendo laudar, mas talvez comece a entrar naquela linha de física dos equipamentos, a linha de física do ultrassom, a linha de física da ressonância, e aí uma extensão ali seria alguma coisa relacionada às imagens, 15 mais. A linha de DAICON junto. Certo. E além disso eu queria só agradecer também a toda o pessoal da SPR, principalmente a organização do GET, tem uma equipe fantástica, logo que eu me interessei por essa área de informática, de inteligência artificial, aqui no GET eu tive grandes referências, tive muitas muitas aulas inspiradoras e foi muito importante para a minha formação também. Queria agradecer ao Anderson pelo convite, que além de colega é um grande amigo, e muito obrigado. Certo. em nome da SPR a gente que agradece ao Léo por ter aceitado o convite, agradecemos também ao pessoal do suporte, a Camila e o Ângelo que estão aí nos dando suporte técnico, e ao pessoal de casa que estiver nos acompanhando, que for assistir ao vivo ou depois, aula em gravação, agradecer. e estamos aí uma vez por mês na reunião do GET para falar sobre tecnologia, radiologia, inolação e assuntos diversos. Acho que por hoje é isso então. Obrigado a todos. Obrigado, pessoal. Boa noite. Boa noite.